E estamos de volta com o programa da Comidade. Gente, para o que você está fazendo, porque agora a gente vai falar de cozinha. Quem resiste a uma batata X bem crocante? A Minhoto tem um segredo para você fazer bonito. É só deixar as fatias de batata de molho na água com vinagre Minhoto de maçã antes de fritar. É irresistível. Agora, olha só, entra lá na página da Minhoto no Facebook e compartilha com a gente como a Vinagre Minhoto, o Vinagre Minhoto te ajuda a preparar suas receitas. Você conta o seu segredo e a gente responde com outro. Prefere com carinho, prefere com Minhoto. É muito segredo para ser contado. Vou dizer uma coisa para vocês, viu? Vou logo dizendo, adoro uma salada com vinagre. Eu prefiro vinagre maçã, vinagre sabor maçã. Adoro. 11h32, você que está acompanhando o programa da comunidade, olha só, minha gente. Hoje, Bruno Fonseca está lá no mutirão. Ele já trouxe a denúncia da comunidade de uma rua lá do mutirão e agora vai para a rua Canário, onde a comunidade também está denunciando infraestrutura. E não é só isso, não, viu? Bueiro entupido, a calçada lá que está quebrada. A gente vê que a calçada está sem estrutura. E os moradores têm que dar jeito em calçada para levantar a calçada para evitar os alagamentos nas casas deles. O Bruno Fonseca volta lá do mutirão, na Zona Norte, para trazer mais denúncia da comunidade, direto para a tela do agora. Bebendo água é muito boçal, olha. Vou te falar, viu? Que gaiatice, viu, Sr. Bruna? Eita, Márcia, que água gostosa, mano. Nesse sol, tem que tomar uma aguinha, não é? Estou aqui na casa da dona Miriam, sentada aqui, nesse batente que ela fez para a água não entrar. Isso é verdade, isso é verdade. Sabe por quê, Márcia? A dona Miriam mora aqui há 15 anos e o Rúdio quer filmar meu pé, né, Rúdio? Está muito gaiato hoje, olha. Dona Miriam, há 15 anos que a senhora mora aqui? 15 anos, ela mora aqui. 15 anos e... Agora eu vou pedir para o Rúdio abrir aqui a tela. Cuidado para não cair aí. Abre aí, pode ir lá para o bueiro, Rúdio, pode ir para lá. Pode ir lá, ó. Vai mostrar aqui ao vivo como é que a dona Miriam mora aqui na frente da... Como é que é a frente da casa da dona Miriam. Esse bueiro está simplesmente todo entupido, Marcelo Asmar. Dona Miriam, como é que a senhora convive na sua casa com um bueiro desse aqui na frente da sua casa? É o jeito, não tem outro. Porque entra ano e sai ano esse bueiro dessa forma, desse jeito aí. Aí dá bicho, dá... Entra água na sua casa. Olha, estão até pulando ali, acho que estão fazendo natação ali, ó. Natação. É complicado, né, dona Miriam? É complicado, é complicado. Ele nem tanto é complicado porque ele já está entupido, está tampado. E os outros que estão tudo abertos aí, ó. Estão tudo além. Vocês já viram aquele dali, aquele ali, o outro lá de trás, tudo aberto? Quando chove, isso aqui é um absurdo de água. Não tem para onde a água escorrer. A água fica tudo aqui, alaga aqui a rua, alaga a casa. Essa das outras casas aí é alagada quando chove também. A água entra para dentro. Se a água entrar lá, imagina aqui. Eu queria que a senhora fizesse nesse momento uma reivindicação para as autoridades competentes que estão assistindo os nossos programas, principalmente as assessorias que cuidam desses casos, das ruas. Eu queria que a senhora falasse com eles e fizesse sua reivindicação. E tem. Eu acho que não tem, não. Porque pela época que eu moro aqui, não era mais para viver assim esses bueiros. Nunca apareceu ninguém para tampar, nem para desentupir, nem para entupir. Então, não tem. Se tivesse, eles já tinham tomado providência. Crianças já morreram, já caíram no esgoto. Eu nunca vi nem ninguém baixar aqui nesse pedaço. Nunca vi. Não existe isso, não. Tá certo, dona Miriam. Obrigada aí pela... Essa é a opinião da dona Miriam. Indignada, né, com a situação aqui do bueiro. A céu aberto há 15 anos. Tá liberada. Obrigada, viu? A gente vai agora conversar com mais pessoas aqui. Essa rua é a rua Canário, Márcia. Ainda agora a gente entrou ao vivo aqui no programa da comunidade, na rua Sabiá. A gente desceu um pouco, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para fazer essa reivindicação. A gente pode ver aqui, Márcia, vem aqui, Rúdi, comigo, que tem muito bueiro a céu aberto e que realmente causa transtorno para a população. Olha só esse daqui, ó. A pessoa vem aqui na calçada, no celular, sei lá, e de repente pode cair nesse bueiro aqui, olha, Márcia. Tá vendo como é que é a situação? Realmente é de dar medo aqui na população. Até porque, olha, a gente vai tentar conversar ao vivo com esse senhor. O senhor mora aqui no mutirão, né? Moro bem do lado. Como é que o senhor convive com esses bueiros a céu aberto? Olha, até porque tem uns que não funcionam, né, meu filho? Esse daí, no caso, não tem problema nenhum. A água não atinge aí. Ali na casa da senhora, onde você estava, também não atinge. O que pega é esse, ó. Vamos mostrar aqui, então, vamos mostrar aqui na esquina da rua. Essa já é da rua Sabiá para a rua Canário, né? Sabiá para o Canário. Então, esse daqui, ele transborda. Mas isso só acontece quando o de lá, a água sobe, tá entendendo? Aí vem pelo bueiro de lá e ele retorna, mas só é isso. Aquele outro dali que joga também para cá, pô. Então, não é tão prejudicial assim. O fato dele estar aberto, né? Se fechar a área... É perigoso para a criança também, né? Agora, eu acho que se eles colocassem só uma parte para vedar aí, para nós era bom demais. Tá certo. Muito obrigado pela sua entrevista. A gente vai continuar aqui no mutirão na Zona Norte de Manaus, Márcia. São muitas crianças aqui que correm, que ficam brincando na rua. E o que é preocupante, não só para os pais, mas também para os vizinhos, né? Que, às vezes, tomam conta aí dos seus filhos, dos parentes. A gente vai conversar aqui com essa dona de casa. Como é que é o seu nome? Andresa. Andresa tem uma filhinha de quantos anos? Filha de dois anos. Dois anos. E fica preocupada quando a sua filhinha fica brincando aqui na rua? Com certeza, porque tem várias crianças aqui. A alagação dá até na perna, entendeu? Prejudica a população, prejudica todo mundo. Eu tenho minha vizinha, moro de aluguel, entendeu? Prejudica. Não tem como a gente, não tem condição de pagar um aluguel digno mesmo, não tem? Aí tem crianças aqui, olha só como é que é. Essa lástima fica aí, ó. Prefeito, por favor, né? Pedir ajuda aí. Tá certo, olha aí, olha. Mais uma reivindicação. A gente vai conversar aqui com mais uma moradora. Como é que é o seu nome? Carlinha. Carlinha, a senhora mora há quanto tempo aqui? Eu tô morando aqui há três meses, quando chove ela laga tudo. É complicado. Aqui dentro, isso aqui vira só um lago. É complicado. Quando entra, a água entra na casa de vocês? Não entra na casa, mas chega lá daquela da parte pra cá, isso aqui fica tudo só um garapé. Complicado. E qual é a reivindicação que você faz aqui no programa da comunidade? O prefeito cria vergonha na cara e vem destupir esses bueiros. Ele, o governador, porque a eleição tá chegando aí, eles estão querendo levar e volta novamente. E essa rua aqui, ó, ela não tem nem como os pessoal saírem. Aqui é um monte de carro. Quando o lixeiro passa aqui, não pode nem levar o lixo, porque esse carro limpa tudo aí. Porque aqui na frente tá tampado. Tá certo, então, essa reivindicação da Carlinha, que mora aqui há três meses, já tá indignada com essa situação. A gente mostra a situação aqui, como é que é a rua Canário. Não é uma rua assim, é uma rua até que estruturada, mas os bueiros estão assim, Márcia. A gente viu ali na frente da casa da dona Miriam, o bueiro entupido. Esse aqui, ó, já não tem mais nem por onde entrar lixo, que aí já é a conscientização da própria população, né? Que tem que tomar cuidado com o lixo. Olha só esse outro aqui, ó. Olha aqui, ó. Muita folha, muita garrafa, isso aqui já também tem que ter aí a consciência dos próprios moradores, né, Márcia? Pra que não joguem lixo, pra que não... pra não entupir, né? Pra encerrar o nosso ao vivo daqui, a gente vai tentar conversar com essa moradora aqui, ó. Como é que é seu nome, senhora? Maria de Jesus. Maria de Jesus mora aqui há quanto tempo? Eu moro há 25 anos, já. 25 anos e os bueiros são assim? São assim, tudo entupido. Esse daí era o melhor que tinha, só que o pessoal joga lixo, quebraram tudo. Aqui entupiram, é outro bueiro também, ó. Já tá tapado. Já tá tapado, já. Quando chove, fica só um rio aqui, ó. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua... É outro bueiro lá, ali pelaquela padaria também. Quando fica entupido aqui, a gente diz entopir lá pra poder água baixar. Obrigado, viu? Olha só. A gente tá vendo aí, né, Marcia? São muitos bueiros. Eu acho que a Rua Canário e a Sabiá não deveriam ter esse nome. Deveriam ter o nome da Rua dos Bueiros, sem tampa. É a próxima da Rua dos Bueiros, sem tampa. Essa é a referência. A gente tá vendo aqui que, olha, aí já chega na esquina aí, já tem esse problema de estrutura aqui. E finalizando, já a Rua Canário, né? Que ali é pra feira do mutirão, ó. A gente tá vendo aqui também, ó. Já botaram até uma gradezinha aqui pra não cair lixo. Mas... A gente tava... O Bruno tava se despedindo, mas olha só que situação, gente. Esse lixo todo que você acabou de ver aí no close, nas imagens do Rua de Vanley, é lixo que a população joga. A gente sabe da responsabilidade do poder público, não é de hoje nem de ontem que a gente denuncia a situação da infraestrutura. É o asfalto que tá precário, as calçadas estão quebradas, às vezes não tem calçada, não tem sistema de esgoto. Mas aí vem a população, faz um bueiro, faz um bueiro, vem a população, faz um bueiro e o bueiro entope por quê? Porque vem os órgãos públicos, vem o governo, vem a prefeitura. E o governo, eu tô falando estadual ou municipal, não tô falando do governo estadual, falando do governo como um todo, do órgão público como um todo. Faz o bueiro, faz a calçada, faz tudo e entope, porque a população joga lixo na rua. Entope com areia que vem lá de cima também, que vem da rua mal feita, entope. Mas se fosse só areia, tirava mais fácil. Mas o que adianta? Colocar ali o bueiro e a população jogar lixo na rua e vir lá. Garrafa pet, saco plástico, copo de cartável. Coloca toda essa sujeira pra dentro do bueiro e aí fica todo mundo com a casa alagada. Uma tristeza isso, viu? Isso é falta de educação, infelizmente. São 11 horas e 41 minutos, 11h42. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente vai trazer mais destaques pra você. E olha só, minha gente, a gente tem informação pra você aí sobre dívidas da Suab. Olha só o que a gente vai trazer pra você. A Marquinhos Pereira fez uma reportagem sobre as pessoas que adquiriram imóveis pela superintendência de habitação e ficaram com dívidas. Não conseguiram pagar o seu imóvel. Sabia que você pode negociar o pagamento até o dia 26 de junho? É só procurar um canal de atendimento na capital ou no interior do estado. Quem traz as informações aqui na tela pra gente é a Marquinhos Pereira na reportagem. Dona Elci veio em busca de informação. Ela financiou a casa onde mora por meio do governo, mas teve problemas para pagar. E agora veio negociar o pagamento. Agora vai ter que regularizar, né? Sim. Melhor, né? Porque a cabeça fica mais tranquila. É verdade. É o que algumas pessoas têm feito. Aqui mesmo, na Secretaria de Habitação ou nos parques. Quem comprou imóvel por meio de financiamento social ou adquiriu de terceiros e está com dívidas na Secretaria de Habitação do estado, tem até o dia 26 de junho para negociar o pagamento. Ele pode ser parcelado em até 72 vezes. Em alguns casos, a parcela fica abaixo de R$ 100. Basta para isso que o devedor compareça até o dia 26 de junho, aqui na Suab, trazendo os documentos pessoais da casa. E se ele for gaveteiro, como nós chamamos, que ele traga o contrato de compra e venda. E ele já sai daqui com a repactuação feita. Os descontos nos juros podem chegar até 98%. Depois da negociação, é possível registrar o imóvel no nome de quem mora no local. A estimativa é de que existam 300 contratos inadimplentes na Suab, alguns desde a década de 50. É um volume muito grande, é um risco muito grande, inclusive, de, com o passar dos anos, haver a execução fiscal dessa dívida. O que nós queremos é garantir para o usuário que ele tenha a casa em nome dele, em condições dele poder pagar. O atendimento na Suab é feito a partir das 8 da manhã. A procura para a negociação das dívidas tem sido baixa. Execução fiscal, só para você saber aí o que significa execução fiscal. Executar o proprietário da casa, o devedor, é simplesmente ver. Tem algum bem para apenhorar? Está devendo. Tem algum bem para apenhorar? Tem. A casa, pega a casa de volta. É isso. É isso que vai acontecer. Então, se ninguém for lá buscar a sua dívida para negociar, para tentar reparcelar, renegociar essa dívida, pode ficar sem a casa. Não acredita? Então, arrisca. Eu não arriscaria o meu teto, a minha moradia, sem ir lá discutir e renegociar uma dívida. Está todo mundo querendo receber e tem poucas pessoas querendo pagar. Nesse momento de crise, tudo é muito mais facilitado, tudo é muito melhor discutido. Então, nada de ficar em casa sabendo, achando que o governo não vai pegar a casa de volta. Vai pegar. Vai pegar porque a casa não é sua. A casa só é sua quando você quita a casa. Então, se tem débito e você não vai procurar saber pagar o seu débito, vai procurar parcelar esse débito e renegociar essa dívida, pode haver uma execução fiscal. Uma execução fiscal é um processo judicial que vai acontecer e o juiz vai mandar liquidar a dívida com a apropriação de um bem, com a penhora de um bem. E esse bem, o bem que vai ser penhorado, vai ser a casa. Você vai perder a casa, seus filhos vão perder a casa e vai todo mundo ficar sem casa. Depois vai lá, o governo tomou minha casa. Não, não tem essa de governo tomou minha casa, não sei quem tomou minha casa. Eu não paguei, não fui lá negociar e por isso eu fiquei sem a casa. É assim que acontece. 11 horas e 45 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e se liga com a gente. 3307-3951, 3307-3952. Tem dica aqui no programa da comunidade. Vem cá, vem. Gente, olha só. Se você ou sua família sofre com os sintomas da tosse com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é o espectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui aquela irritação chata na garganta. E tem mais, Sedavan possui um sabor agradável e não tem açúcar, sendo indicado para pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe, para acabar de vez com a tosse com o catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Existe a Sedavan. Que horas são, Cris? Cris, sempre diz o horário, 11h46. Gente, olha só, ano passado nós mostramos aqui para você, nós conversamos com você, o outro fala o horário, ainda fala 10h, né? Falou 10h46, Vigar. 11h46. Olha só, gente, vai ter boletim de ocorrência de novo lá no Manauara, é aquela peça super divertida, que tem tudo a ver com o programa da comunidade, né, gente? Boletim de ocorrência, inquérito policial, denúncia, é mais ou menos assim. É uma delegacia, fora dos padrões, que tudo pode acontecer, com muita história divertida, com muita coisa engraçada. Dá uma olhada aí para você ver como é que é. Atenção, atenção, é nessa sexta-feira, dia 16 de junho, às 20h, que o Teatro Manauara irá se transformar em uma delegacia muito louca. Espetáculo, boletim de ocorrência. Traga sua família e amigos para assistir ao melhor espetáculo de comércio de todos os tempos. Boletim de ocorrência, sexta-feira, dia 16 de junho, às 20h, do Teatro Manauara. Ingressos disponíveis na bilheteria do teatro ou no site www.ingresse.com. Boletim de ocorrência, você vai abrir um BO por excesso de gargalhada. Volta aqui, seu dinheiro na sala, volta aqui, devor a minha carteira, bora! Eu não roubei nada aqui, meu amor, só quero o que é meu! Isso é o que nada, devor a minha carteira, seu ladrão, bora! Eu não sou ladrão, meu amor, eu sou a mulher da vida, querido! Bora parar com essa desordem aqui, isso aqui é a minha delegacia, quer dizer, a delegacia do doutor Mauro, entendeu? Mas, olha, não quero bagunça aqui não, viu? Mas esse safado aí roubou minha carteira! Você me trouxe para o lugar certo, eu quero prestar um BO contra essa desgraçada aí. Olha aqui, meu querido, daqui a pouco o delegado está chegando e ele não quer desordem aqui não. Ó, e se vocês não se aquietarem, eu vou pegar a chave lá da prisão lá do Valdomiro e vou trancar os dois lá dentro e aí eu quero é ver! Ah, tá, já estou calma. Ei, ei, ó, ó, e vamos logo se der bandando aqui, gente? Vamos logo, quer prestar Bela, meu filho? Quer prestar Bela? Eu quero, paro! Então, ó, mas tem que ser rápido, porque daqui a pouco minhas clientes estão chegando, eu tenho que fazer a unha de todo mundo, mano, é pé, mão, cabelo, porque tu sabia como é que é, né? Já chega, já chega, já chega, já chega, já chega é o seguinte, quem é que manda nisso daqui, eu posso saber? Ah, ele ainda não chegou, ele ainda não chegou e quando ele chegar e vem essa desordem, olha, não vai prestar, meu filho? E tu? Já que é assim, então, eu vou prestar uma queixa, mas eu não quero prestar uma queixa agora, quero prestar uma queixa só à noite lá no Teatro Manauara. Ah, é verdade, ó, hoje à noite, todo mundo lá no Teatro Manauara pra prestar uma queixa. Pode me dizer pelo menos que hora vai sair isso pra eu poder chegar lá também e fazer a minha queixa? Oito horas em ponto, todo mundo lá fazendo seu B.O. Ai, gente, eu tô tão animada, gente, eu vou prestar esse B.O, deve ter voz maravilhosa de lá, ai, gente. E a senhora vai prestar B.O. também? Ninguém me ofendeu, ninguém cometeu nenhum crime contra mim, não, a gente não vai prestar B.O. Ei, eu conheço, você é dele. Conhece, não? Eu acho que a gente... Eu já fiz a minha contigo? Não. Pois? Tu tirou um canto mesmo, bife, que até hoje eu tô com uma frieira aqui no meu dedo. Olha, deixa eu ver, eu já sei. Ela é assim, não. Eu vou ter uma unha. Deixa eu confessar o negócio, a gente tutou junto. A gente tutou junto? Não, não, não. Eu também que eu vi que eu te conhecia de algum lugar, qual foi a escola que a gente deu? Vem que lá no Santa Terezinha. E a Nossa Senhora, meu Deus? Foi lá que eu tirou o bife, mana? Não, 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 foi agora depois que tu já era recepcionista aí desse negócio, é. Mas olha, tu passa de novo lá na delegacia que eu faço e de graça. Tu faz de graça? Hoje à noite, oito horas, lá no teatro e na hora. Show! Faz logo os dois dedos. Faz o pé, oi, faz o pé e a mão. Isso mesmo. Eu vejo que eu te vi que eu conheci de algum lugar. Eita! Tudo bom? Tudo ótimo. Essa é a Marcela, a personagem, tá, minha gente? Essa é a Stephanie... Foxy. Stephanie Foxy. Nina, é impressionante como esse viado fica mais bonito do que eu quando ele se maquia. Olha isso. Gente, olha isso. Dá um close no salto, gente. Olha. Olha só o bicho, é isso. Vamos, vamos, vamos. Não, mano, não tem condições, não, maninha. Isso aqui não tem nem comparação. Olha isso, ó. Eu não pula. Nossa, não, mano, não pula, eu não posso pular. E você é o? Fernando. Tudo bom, Fernando? Tudo bom. Como é o nome do personagem? Fernando, como é o nome do outro? O avô é Davi. A Marcela é a? Patrícia Botelho. Patrícia Botelho! A gente não só estudou junto, ela me levava pra lá, pra escola, a família toda, minha gente. Minha filha, mas você tá muito diferente. Márcia? Márcia. A Pathy tinha um cabelo enorme assim, né, todo enrolado igual eu. E aí, como é que tá a vida? Tá ótima, querida. A gente vai marcar um café depois. Eu já tô sabendo uma história também, babado tua, Márcia. Não, não fala, não fala, não. Que tu saia correndo na rua assim, deixa o meu carro, deixa o meu carro. Gente, eu forria, era a Pathy. Era. Era a Pathy. A Pathy, irmã, irmã da Cris, irmã da Dani, que eu lembro de todo mundo, as três irmãs, era a Dani, era a Cris, a Cris hoje tá, de vez em quando a gente se encontra também lá no shopping, todo mundo casou já? Todo mundo casado. Casou também, Pathy, já, né? Tá ótimo. Tá aqui meu marido, o Davi. Ah, vocês são casados. Tá ótimo. Gente, eu não sei fazer nada, eu sou uma negação, bicha, é uma vergonha. Dizem que eu sei apresentar um pouquinho assim o programa, mas é uma coisa... Cala a boca, garota, vem cá. Tá brigando comigo. Vamos lá, hoje, é apresentação única, é? Hoje é apresentação única, Márcia, mas ano passado foi sucesso de bilheteria, né? Como todo mundo sabe, que teatro lotou. A gente foi até pro teatro maçula, bicha. Foi, né, bicha? Vocês também fizeram um show aqui, viu? Olha, dia 16 de junho, hoje, às 8 horas, bilheteria do teatro pra poder comprar, né? Vai direto lá na bilheteria do teatro Manauara e também no ingresse.com. Isso, já estava vendo. R$30,00 a inteira e R$15,00 a meia. Mano, eu nem acredito que eu te vim do por hoje. Mas também tô toda fantasiada desse jeito, como é que a pessoa vai me conhecer, né, gente? Que coisa! Deixa eu ficar ali no cantinho, escondida, pra todo mundo me olhar muito e não vai conhecer. Eu já vi, porque eu ia entrar e ia falar, Márcia! Ah, ia fazer uma confusão, ia dar uma coisa assim, né? São quantos atores? São 10 atores, né? Todos manauaras, né? Não tem esse negócio de ator de fora, não. O que a gente quer fazer agora é que esse povo dê mais valor nos artistas da terra. Tem que dar valor nos artistas da terra, porque a gente só dá valor quando vê numa novela nacional. Aí todo mundo reconhece e fala, poxa, isso aí é bom, né? Exatamente. Mas quando tá aqui apresentando, ninguém dá valor. É uma coisa horrível. Cadê o Roger? Roger não pôde vir, mas tá montando o palco dessa. Ô meu Deus do céu. Tá lá a gente na delegacia, coitado. Tá lá, mas ele mandou um grande beijo pra ti, tá? Um beijo pra ele também. Você é grelha. Eu grelho, né? Eu grelho, vocês é que grelham. Obrigada, gente. Muito obrigada. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha, David, entrega aqui o microfone. Não, ele tá com coisa, ele tá com coisa. Davi, como é que é o teu personagem? Tu tava no ano passado também? Tava, tava. Mas você não veio aqui, vocês não vieram aqui. Não, não, a gente não. Não, não, não. É por isso, ficou escondendo o jogo, né, Paty? Até lá, né? Vai, Davi, fala. Bom, meu personagem, ele é uma incógnita pra alguns. Ele teve um negócio com a Stephanie, né? É, diz ela, né? Sim. Diz ela, só que até agora ainda não conseguiu provar. E como é que ele pegou a tua carteira? Hum, bom, é... É porque eu sou investigadora da minha outra função, é, tá? Bom, é o seguinte, pra descobrir... Tem que ir pro teatro. Tem que ir pro teatro, não adianta. Se eu te mandar uma mensagem, tu não me conta? Mano, isso é teu sutiã que tá aqui? Não, gente, é pra segurar o bode. Ah, é pra poder segurar. Porque eu vou na Venezuela, a gente coloca uns cenas aí, eu preciso colocar o bode. Eu sei, deixa eu ver se é peito. Não, 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 não. Gente, bota uma taja. Oito horas, põe uma taja aqui pra poder fechar o negócio. Oito horas, o Davi que faz o papel do Fernando, a Patrícia que faz o papel da Marçada. Ela falou, não acredito que eu tô te vendo. E o... Posso dizer teu nome? Pode. E o Paul Brown, que faz a Stephanie. Exatamente. Muito show. E outros sete atores pra dar show no Boletim de Ocorrência, que é um espetáculo maravilhoso. Super divertido. Você tá vendo aí as imagens, olha. Que show e já é um sucesso, tenho certeza absoluta. Então, oito horas, dá a dica, vai. Só deixar o telefone, tá bom, gente? Gente, aí, ó, quem quiser mais informações pode tá entrando em contato aí pelo número 981664727, tá o número da Interarte Produções, que é a nossa casa, né? De lá que a gente veio e tal. E também eu vou tá fazendo um sorteio aí no meu Instagram de um par de ingressos. Dá pra assistir a peça hoje à noite. Tá aparecendo aí, tá? É Paul Brown 89. Faltou 89 no final. Paul Brown 89. Tá bom, gente? Vanessa, mana. Paul Brown 89, Vanessa. Coloca, nem foi o outro. E aí a gente vai tá fazendo esse sorteio aí. E vocês vão tá assistindo aí toda essa mega produção, gente, que a gente tá fazendo com muito carinho, com muito amor. Quando eu vim aqui, eu não sei qual a câmera é o ódio. Olha pra qualquer um, olha pra qualquer um ali, ó. Ali, ó. Ah, gente, tem aquele câmera. Tem aquele câmera, Rui. Oi, Rui. E aí, Rui? Oi, Rui. Fala com a dona, Rui. Vixe, mané, tá aqui. Ih, claro, foi. Ele fica... Ai, Rui. Eu tô sempre atingindo. Foi, Rui. Foi, Rui. Qual é teu insta, Patti? É Patti Soprano. Não, Patti Soprano. Pronto, Patti Soprano. Patrícia Soprano, lembra? Ô, meu Deus. Patrícia Soprano. Patrícia Soprano. Patrícia Ponte Soprano, pronto. Ela fazia muita aula de violão, essa bichinha, gente. Não, mas agora eu resolvi só cantar, dançar. Vou fazer aula de violão. Ela fazia tudo, né, Patti? E a minha vida é essa agora. Mas a gente é feliz, né? Com certeza. É, eu tentei fazer outra coisa na minha vida, mas não consegui, não. Davi, qual é o teu Instagram? Meu Instagram é davicâmara, D-A-V-I-P-S-O. D-A-V-I-P-S-O, Câmara. Câmara, isso. E tem mais uma coisinha só, já que o povo falou de sorteio de brinde, lá, nessa câmera? Ali, aqui, aqui. Agora é aqui, né? Tá bom. Teremos o sorteio de alguns brindes após o espetáculo. Então, quem for, pode sair privilegiado. Ok, você que tem do outro lado, muito obrigada. A gente vai para o rápido intervalo e você fica um pouquinho mais com as imagens do boletim de ocorrência. Tchau, gente. Já, já a gente está de volta. Tchau, gente.